Salve Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pessoas sendo racistas sem perceber? Lá no canal do Abelho, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações Esse rapaz aí, eu já ouvi falar dele, eu não acompanho o trabalho dele, eu meio que conheço, entre aspas, né? Mas eu vou ver pela primeira vez assim, trazendo no canal com vocês, beleza? Com certeza! Vamos ver exatamente como ele vai abordar esse tema aqui naquele mesmo esquema Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrevam no canal Ative o sininho se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está ali pra vocês beijarem à vontade Continuem aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Vamos perder tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu, ué! Alexandre Mária Oi, tudo bem? Vamos ver Tudo bem? Tudo Tudo bem? Eu tô há quase um ano sem gravar vídeo Exatamente, me desculpa Eu tô há uma semana sem postar vídeo Me desculpa Tinha uns compromissos em SP Voltei pro Rio Voltei Ih, eu tô num lugar meio que diferente Eu tô num lugar meio que diferente Eu me mudei, tá bom? Tô morando sozinho Tchau, mãe Beijão Ih, eu tô aqui tranquilo Entendeu? Só que eu não tô morando em SP, não Fui resolver outro negocinho em SP Fui gravar um filme Tive que falar, velho Foi mal Aguardem Não vou falar sobre porque tava no contrato Que se eu falasse, ó Aqui Longa história Tô aqui num lugar diferente Depois eu vou gravar um tour pra vocês Um tour vazio Só tem TV E... Aí eu lembrei que eu tenho que ganhar dinheiro, né? Aí eu lembrei do AdSense Aí eu voltei correndo pra vocês Tô zoando É, também... Calma aí Eu quero mandar um sass pra menina Que eu tô morando aqui no condomínio Quando eu entrei a menina falou Bicho Tu é uma abelha? Não dá vontade de eu chegar e falar Porra, velho Agora que tu falou Fiquei na dúvida Será que eu sou porque... A gente... Quem é a gente, afinal, no universo? Tudo bem, mano? Calma, calma Eu tô aqui com o Luiz Guilherme, tá bom? Tá aqui de enfeite Luiz Guilherme E aí, mano? Tudo bem? Ai... Tudo bem, mano? Calma aí E aí, cara... E aí, cara... Narrador, narrador Cadê você, narrador? Aí, ó Conteúdo novo, eu tô aí, ó Fala, Eric Fala, Eric Ele tem que vir aqui, viado Chega aqui, chega aqui Chega aqui, viado Rapaz Ele ri muito Toda vez que eu faço isso, viado Fala que é igual Que é igualzinho Vou fazer qualquer coisa Enfim, enfim Eu quero mandar um salve pra Aninha Que descobriu o apartamento que eu moro Aí colocou uma cartinha embaixo da porta Eu não vou ler aqui Porque eu não sei se ela vai querer Já achei que fosse a conta Caraca, jaz! Aí eu quero mandar um salve pra Aninha Que fez uma cartinha muito fofa E, por sinal, ela escreve muito bem E também, ela até colocou um adesivo de abelhinha Calma aí, não vou focar, não Desculpa Vai ficar na imaginação de vocês A minha letra é muito ruim E eu não consigo ler Se a pessoa não escreveu literalmente bem Ela escreveu muito bem Até colocou um emojizinho e tal Eu consegui ler, moleque Se a Aninha deixar, eu posto lá no Instagram Inclusive, segue no Instagram aqui, ó Que o... Que o Ronin vai colocar Não vai, não, não Coloca pra zoar, não, não Ele é muito interesseiro Não coloca pra zoar Coloca o meu A demissão vai vir, hein Rapaziada, o vídeo de hoje Cara, tô enrolando muito Pessoas sendo racistas Tá mesmo Perceber, tá bom Eu falei pra vocês que eu ia gravar esse vídeo Vocês falaram Não, grava, grava, grava Tô gravando com a presença ilustre Eric, chega aí E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo, mano Falando, chega aí Chega aí, chega aí Vou compartilhar o... O quê? Não, só dá um alô, mano É isso que eu tô falando Só dá um alô Alô? Tá abrisado Aqui o bagulho do vídeo também, pô Caralho, menino Chega aí, joga lá teu good of all, mano Fica suave Fica suave lá Valeu, valeu Aqui não tem segredo A gente vamos ver comentários de pessoas E se eu não racista sem perceber o primeiro comentário Eu ainda não vi nenhum Rapaz, eu ainda não vi nenhum Eu não sei como é Eu recebi um e-mail É de um professor de geografia Aí eu fui ver qual é a dele, né? Tranquilo E-mail Prezado Richard Meu nome é Que sou professor de geografia Trabalho no colégio Nesse trimestre Estamos estudando o continente africano Calma, calma O pior é que foi sério Calma, calma E a minha intenção é mostrar aos alunos Que a África é um continente Com uma ampla variedade de países E que esses países têm problemas Mas também possuem virtudes Uma aluna chamada É fã do seu trabalho E assiste aos seus vídeos De forma que achei interessante Tentar marcar um horário Para que os alunos do nono ano Pudessem bater um papo contigo pelo Meet Safe Safezada Não iria, mas safe Seria uma honra enriquecer a minha aula Como a experiência De um morador Do continente africano Puta merda Ele não falou isso não Ele não disse isso Caracoles, mano Calma aí, calma aí Vai melhor lá E melhor Alguém que fala a língua deles Em todos os sentidos Caraca Esse cara Não é possível, cara Não, não, não Isso é mentira Não, não, cara Não é possível Como assim, mano? Caraca, tá de sacanagem Moleque, eu falo africano, moleque Eu sou da África, moleque Fala bom dia Mano, mano Mano, mano Vou olhar quanto Deixa o meu whatsapp Tal, tal, tal Para contato Atenciosamente É um e-mail sério Caraca, vai Mano Moleque É um e-mail sério, mano Aqui é um e-mail sério Aí eu te pergunto Aonde que o cara Tira uma conclusão Que eu sou africano Morador E falo africano Cadrão Tá que pariu Caraca Arte aí, viado Tu é brabo Pra começar Esse é perfeito Pra começar Aí tem vários comentários Tipo assim Eu não vou falar que o cara Foi racista Tipo O título é Pessoas sendo racistas E perceber Tem comentários de pessoas Não sendo racistas Mas, mano São comentários muito engraçados E eu vou colocar aqui Não importa se a pessoa For racista ou não Não é pra insultar ninguém E tal Não Ih, rapaz Pra começar Vamos lá Eu tô com os comentários Separados aqui A gente vai ver Só isso Frases inacabadas Ticha de abelha Aqui, ó Essa daqui é bom Quando a cor de pele For mais importante Que essa boquinha dele Me chamando Caraca Ele falou isso, mano Mas assim Mano Se eu sou atraente Pra você Caraca Mano Seifizada Não teve nada a ver Só joguei esse Só pra abafar Porque tem uns aqui Tipo esse daqui Você não é preto Você é maravilhoso Você não é preto Você é maravilhoso Então o fato da pessoa Ser preto Ser negra Ela não é maravilhosa Que porra É essa, caramba E o cara realmente Comenta falando É isso Mano O pior Que tipo assim Ah, não tem Mas tem que falar Tá ligado Mano Tipo isso Adora ele É, adora ele Só que ela faz uns comentários Tipo Não, ele é racista Tipo isso É, mano Ela chega assim Oi, Cris Gente, pode ir lá na sua casa Eu sei que você não tem pai E a sua mãe Que ela é cracuda Tá ligado Tipo A pessoa É atenta Só que por dentro Ela é racista Tá ligado Mano Tipo assim Tem umas pessoas aqui Que não são Só se eu faria Por causa que é engraçado Mas tem umas Que é exatamente A professora Morello Tipo Os comentários lá Que eu reage O comentário das crianças Assistam Os comentários que eu falo Sobre Tipo esse daqui Do Red Você é uma pessoa Cara Você não é um negro Tipo Tipo A pessoa Tenta chegar Mano Cara Você não é negro Não, cara Você é maravilhoso Cara Que medo, cara Mano Tem uma treta aqui Que é muito boa No comentário lá Que eu fico xingando As crianças lá Eu falo, né Dos policiais Porque tá uma merda toda Os policiais em si Os porcos fardados Não vou generalizar Aí não Aí vem um policial Generaliza a polícia não, maluco Que nem é errado Falar que todo negro é ladrão É errado falar Que toda polícia é racista Calma aí Calma aí Calma aí Não concordo Comparar as coisas Mas o cara não tá tão errado Tipo É errado falar Que toda polícia Tipo Ah Todo porco fardado Não é todo mundo Mas vamos lá Aí teve uma tretinha Aí teve um cara que falou E se você quer que pare De generalizar os policiais Peça pra que eles parem De generalizar todo preto Que passa na rua Seu idiota A resposta do agressor Nunca deve ser comparada Com a da vítima Aí o cara Deu-lhe O cara tomou na cara agora Aí beleza Eu não vou ficar lendo As tretas que os caras fizeram Porque os caras começaram A reclamar Mas pra abafar o clima Vamos ver aqui Desse comentário aqui Você está muito certo Não se deve fazer racismo Você está certo com S Não peraí Você está muito certo Não se deve fazer racismo Mano Apenas Sensatez total Mano Sabe quando tu não tem Não tem Tu não tem Que ele respeita os negros Mano Não sei Ele só falou Eu respeito os negros Ou seja Ele respeita os negros Mas ele não respeita os brancos Ele não respeita os pátios Não respeita os índios Não respeita os amarelos Os vermelhos Os asiáticos Enfim Todas as outras coisas Só respeita os negros Porque é negão Isso aqui é bom Só contra o racismo Mas negros podem matar Ou ferir policiais Podem matar brancos Filhos podem matar Os seus próprios pais Isso não faz nada Um branco Não pode chamar o preto De negro Aí tem que ler mais Que eu me recusei a ler mais Tipo assim Eu não entendi muito bem não Mas esse negócio De deixar a criança comentar É fofo É brabo Mas negros podem matar Ou ferir policiais Ele viu o que Que negro Que homem branco Não pode fazer isso Mano Eu não entendi Mas o que ele falou pra mim Não, 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 não O cara chegou e falou Não, não, não Eu sou contra racismo, mano O negro pode fazer tudo Mas o branco Não pode chamar preto Pra mim já é o suficiente O que tem ser negro A mina gosta Como assim, cara? Tipo O que tem ser negro A mina gosta A vontade de ser negro Com certeza, mano Muito foda Segurança lá do center Que ficou me seguindo ontem Gosta pra caralho O cara começou a lacrar Pode cortar Você aí, ó Do check-in Seu filho da Mano, a gente tava no aeroporto E o Guilherme Não, o cara O cara tinha cor do Guilherme O cara, mano O cara só demorou pra atender a gente O Guilherme ficou puto De uma fila de pessoa Aí a gente tava na frente O cara entendendo todo mundo Aí chegou na gente Mano, você sabe fazer Eu, mano E o Guilherme que parecia Só tinha só eu e você de preto lá Tá ligado? Ah, mano Mas ele é da cor Não faz sentido O maluco do check-in Vai se fundo Eu sou branco Mas respeito todos os pretos Meu melhor amigo é preto E eu curto muito ele Hashtag sem racismo Emojo de óculos Salve de palmas, por favor Salve de palmas Ah, galera Meu melhor amigo é preto, tá? Eu sou contra racismo Se a gente chegasse e falasse assim Não, não, mano Contra branco? Tá maluco? Eu tenho Maluco, mano Tenho vários amigos brancos aí Meu padastro é negro E ele é muito legal Até me deu um PS4 Puta, nossa Ai, fã Mano, a pessoa vê o valor da pessoa Ao invés de ver o caráter O valor do caráter da pessoa Ele vê o valor do bolso Que a pessoa tem Pra poder comprar o PS4 Isso é legal Porque ele deu um PS4 pra ele Não é porque ele tem um caráter bom, não Chegou um momento Que eu já não vi uma reação Eu só tô olhando pra vocês Só tô jogando Só tô jogando, rapaz Só tô jogando Mano, esse daqui é bom Ó Eu trato todo mundo igual Mas na minha mente Ficam os pensamentos racistas Eu tenho um problema Não tenho Minha mãe é negra Meus avós são negros E eu amo muito eles Independentemente Mas minha mente Fica com esses pensamentos E alguns pela forma De eu agir E eu já me ferrei muito Na escola Mano, eu juro Que eu não entendo Mano, eu juro Que eu tento entender Viado, os comentários Eu não sei, brother Eu juro Que eu não entendo O real, brother Irmão, eu salvei Esse comentário Pra ler Pra refletir mesmo Entendeu? Mano, mas esse daqui é bom Para com o racismo Qual é a graça? É, ele não Tá, calma Ele falou Para com o racismo Oi, para com o racismo aí Pô, qual é a graça? Pô, qual é a graça, rapaziada? Pô, para aí Tipo, mano O título é O título é A pessoa achando um racista Sem perceber Mas, mano Esse rapaziada não é racista Eu separei só porque é engraçado Os caras falaram certo Ó, racismo errado Eu sou contra Para, rapaziada Para Rapaziada Acabou Para, rapaziada Para Para de seguir a gente Dentro da loja Qual é a graça? Ele foi cirúrgico, mano Pô, tá de parabéns, velho É Tava tentando falar Faz mais uma aí Pô, para de parar Eu, policial Só porque eu sou preto Boa, moleque Boa Bora continuar Não, esse daqui O cara que descreveu Um bagulho sensato Só que a escrita dele Não foi Eu vou ler Bom, por mais que a gente queira O racismo sempre vai existir Não, não, não Acabou Por mais que a gente queira Rapaziada Sempre vai existir Não, não Sério Foi erro Por mais que a gente não queira Que seria o certo Por mais que a gente não queira O racismo sempre vai existir Por mais que a gente queira O racismo vai continuar existindo Por mais que a gente não queira O racismo sempre vai existir Quer dizer Já precisa ser colocado Aqui Eu não posso fazer nada E eu não posso fazer nada Infelizmente Eu queria poder fazer algo, cara Eu queria poder tratar como igualdade Mas infelizmente, brother Eu não consigo Maneira esse daqui Neguinho Tu é muito engraçado Os caras são pica Não, esses são os likes, mano Esses são lá Tipo Canal abelha Se você estiver lendo esse comentário Fique sabendo Que você é lindo E eu sou muito contra o racismo Não, não, não Sem ironia mesmo Rapaziada é certa Tá ligado? É importante Os comentários lá Do vídeo Que tem 2 milhões Tem quase 80 mil comentários Toma? O cara tá fazendo a piada Sozinho Não, eu tô tentando ver Ah, tá Vamos ver, vamos ver Vai, vai, vai Vamos bater várias palmas Esse aqui é muito bom Quero ver Abelha, você concorda com Life is black meter? Bravo Hã? Não, o cara colocou na Na ordem Agora, lê uma life is better Vai, life is better O que significa life is better? Life is better É vidas negras importam Então vidas negras transam? Life is better meter Mais uma do Guilherme Bravo Caraca Não, não E o legal Tipo Você concorda com as vidas negras importam? Legal se eu falasse não Não Eu não concordo, não importa muito não, mano Pode, pode matar Tipo, que pergunta é essa? Rapaziada, tu concorda aí com não matar pessoas inocentes? É isso Tu concorda, brother? É isso Só pra mim saber mesmo Rapaziada, eu queria entender Mas eu juro que eu não entendo Eu também, velho É sem noção, velho É uma bagunça que eu entendo, velho Pra quem, cara? Caralho, pessoal Normal, velho Caralho Porra Passa um medo na rua Os caras Que nem no Japão Aquela mina morena Que tava andando pela rua Os japoneses tudo gravam Ficou, é, meu irmão Ficou, é, meu irmão Me ajuda aqui, velho Escreve no canal da Abelha Vamos pegar 800 mil inscritos em 2 horas Escreve no canal do Guilherme Que o moleque tá passando fome Não, não precisa não Tá aí, galera Esse daí foi o canal da Abelha Muito maneiro Muito engraçado, cara Como eu falei pra vocês Eu cheguei a ver um tempo atrás Um vídeo dele Eu não lembro qual agora Mas, ó Tem tempo Eu não sabia que ele era tão engraçado assim Eu não lembrava, na verdade Que ele era tão engraçado assim Eu gostei pra caraca aqui E, mano Essa parada de O pessoal fala coisas assim Mano Muita gente sem noção, cara Sempre vai ter gente Nos comentários Pra falar besteira Merda Coisa que não era pra falar E, às vezes São coisas assim Que a pessoa até fala Na inocência, tá ligado? Dá pra perceber Que, às vezes, é inocência Mas tem uns que o cara realmente Mano, aquele primeiro Que ele leu Daquele professor lá Não sei se é verdade Se o cara falou de sacanagem Não sei Mas, mano É muito sem noção Se for verdade, na moral Agora, assim Igual ele falou assim O negócio de vidas negras importam Eu ia até falar sobre isso também Cara, eu particularmente Não concordo com essa frase Vidas negras importam Eu tô passada Chocada Eu concordo com a frase Todas as vidas importam Independente da cor É claro Eu sei que tem aquela questão Infelizmente do racismo Eu já passei por isso também Graças a Deus Não foram tantas vezes assim Mas, das vezes que eu passei Cara, eu lembro de uma vez Que eu tava passando na rua Aí, eu acho que Não sei se o policial me chamou Mas eu não ouvi Porque eu tava com fone de ouvido E aí, eu fui Passei direto Os caras, tipo Na hora que eu cheguei Mais ou menos Uns 500 metros à frente Mais ou menos Os caras foram de carro Atrás de mim Ali de polícia Sirene e tal Parecia que, cara Tinha alguém Assaltando um banco Tá ligado? E aí, eu fui abordado na rua Por três policial Grandes pra caraca Lá, na época Eu era pequenininho ainda E magrelo pra caraca também E aí, os caras me abordaram Eu pensei que eu ia apanhar sério E aí, os caras falaram Pô, eu chamei você Não ouviu Eu te chamo Não, filha da Enfim E aí, o caraca Não, não Pô, desculpa Não ouvi Fone de ouvido Ainda bem que eles não me bateram Mas cara, na moral Foi tenso esse dia Então assim, eu sei muito bem O que é que é passar Por essa situação Que eles falaram do shopping Por exemplo também Minha esposa já passou por isso também De ela entrar no shopping E o cara ficar observando Pra ver se ela ia De repente pegar alguma coisa a mais Ou sair com alguma coisa Sem pagar e tal Enfim É um saco? É Mas mesmo assim Eu não concordo com a frase Que só as vidas negras importam Porque todas as vidas importam Com negros Que a gente vai falar Que é só os negros que importam Não Eu não vou descer babaca Esse ponto Enfim Né Isso é só uma reunião E cara Eu gostei pra caraca Do canal da Abelha Se eu não sou Escutor Não lembra Se você se inscreve Me inscreveu Não no canal dele também E é isso aí Eu vou ficando por aqui O link desse vídeo Estará na descrição Pra vocês Deixarem like Pro cara lá E é claro Deixe nos comentários Também Outros vídeos dele De outros canais Pra gente assistir juntos Tá bom? Então é isso Obrigado a todos Se cuidem Até a próxima E valeu E valeu